Oh, 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 oh Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que ainda me ama Que ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego E a galera, senhor A cidade inteira A cidade inteira Sabe que ainda me ama Que ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Você comigo A cidade inteira A cidade inteira Sabe que ainda me ama Que ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Já tem de produções E o telefone de sucesso é 9938 3899 Ei, voz do forró Aqui é ao vivo, viu? Para de se enganar Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celula sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada E aqui Bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados E é por conta Do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa É, é enorme, rota em traduções É com os voz do rome, patrão E aqui Bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados E é por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa E não é guitarra O nosso brother André Nascimento Cê é o cara, viu bicho? Tu é moral Tinha um estúdio Gravando tudo ao vivo Alô, André Nascimento Alô, Jairão Um abraço A baquejada começou Com ela vem a emoção No som no paredão O povo se advertir E quem não é daqui Pode ficar à vontade Mas tá convidado E vamos ver o que cair Vai se prevenindo Com certeza vou fazendo Tem um cego na arena Temos cavalo ligeiro Vai ser desmateiro Confira e acredite Não precisa arrepente Quando toca o piseiro Eu disse toca o piseiro Toca o piseiro Essa é a cultura registrada Do vaqueiro Toca o piseiro Toca o piseiro A baquejada é um esporte Do nordeste brasileiro Eu disse toca o piseiro Toca o piseiro Essa é a cultura registrada Do vaqueiro Toca o piseiro Toca o piseiro A baquejada é um esporte Do nordeste brasileiro Segura, Jairão A baquejada é um esporte Pro povo se divertir O povo se divertir E quem não é daqui Pode ficar à vontade Mas tá convidado E vamos ver o que cair Vai se prevenindo Com certeza vou fazendo Tem um cego na arena Temos cavalo ligeiro Vai ser desmateiro Confia e acredite Não precisa arrepente Quando toca o piseiro Eu disse toca o piseiro Toca o piseiro Essa é a cultura registrada Do vaqueiro Toca o piseiro Toca o piseiro A baquejada é um esporte Do nordeste brasileiro Eu disse toca o piseiro Toca o piseiro Essa é a cultura registrada Do vaqueiro Toca o piseiro Toca o piseiro A baquejada é um esporte Do nordeste brasileiro Eita! Chega pra caralho Vamos dançar Até uma voz Eu não sou vaqueiro Mas gosto que vaquejada É um esporte brasileiro Não troco por nada Eu não sou pinhão Também não sou locutor Essa paixão que eu carrego Foi meu pai que me ensinou Simbora, minha Bahia, meu Brasil Tamo juntos, voz do forró Ao vivo A galera do Youtube Veja o especial dos voz do forró Eu não sou vaqueiro Mas gosto que vaquejada É um esporte brasileiro Não troco por nada Eu não sou pinhão Também não sou locutor Essa paixão que eu carrego Foi meu pai que me ensinou Eu não sou vaqueiro Mas gosto que vaquejada É um esporte brasileiro Não troco por nada Eu não sou pinhão Também não sou locutor Essa paixão que eu carrego Foi meu pai que me ensinou Uou, uou Essa paixão que eu carrego Foi meu pai que me ensinou Essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Uou, uou, essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Vamos embora, minha palma pra cantinho, tamo junto A galera que é novos, vejam os voz do forró Eu não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejado É um esporte brasileiro, não troco por nada Eu não sou pinhão, também não sou locutor Essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Eu não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejado É um esporte brasileiro, não troco por nada Eu não sou pinhão, também não sou locutor Essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Uou, uou, essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Uou, uou, essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Essa paixão que eu carrego foi meu pai que me ensinou Vamos simbora! Vamos embora, Carlos Silva Oh, paixão, meu parceiro Carlito No mercado de Carlos Silva, na Mata da Cachoeira, tamo junto Hoje eu acordei sentindo falta Que som de chuveiro ligado e cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã E barca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês, última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta O meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta Do som de chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã E marcas de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês, última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Então vem comigo, senhor Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda cidade E te trazer de volta Meu amor E é com os vozes do sofá E é ao vivo, meu patrão Pra que chorar Se teus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Se esse sofrimento seu é todo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Da tempo ao tempo Ele esquece esse cara, por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tocando Viradias e semana Precisamos e um dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor E se pera de mim uma aliança De alguém que tanto me esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor E se pera de mim uma aliança Que Deus abençoou Os minutos vão passando Em horas vão passando Em horas vão terminando E se pera de mim uma aliança De alguém que tanto me esperou De alguém que tanto me esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor E se pera de mim uma aliança Que Deus abençoou Que Deus abençoou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor E se pera de mim uma aliança Que Deus abençoou Oh, 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 oh Que Deus abençoou Música 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 Vem se apaixonar É ouvir pra essa galera maravilhosa Alô minha Bahia, alô meu Brasil Música Oh, 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 oh Vida sem graça A gente faz de tudo Mas essa dor não passa Música Oh, 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 oh Tempo ruim É tanto sofrimento Parece não ter mais fim Então Às vezes eu não entendo Esse meu coração Por que que não envolve Em outra relação Só pensei em você Não sei O que mais fazer com essa solidão Tá doendo demais Eu não aguento não Tanta paixão Antes de anoitecer Eu quero estar com você Bebê, volta pra mim Vamos juntos viver Uma nova história de amor Prometo te amar e te fazer feliz E ser aquele homem que você sempre quis Faço tudo amor por você Eu faço tudo amor por você Eu faço tudo amor por você Passado ou não passar Música Oh, 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 oh Tempo ruim É tanto sofrimento Parece não ter mais fim Então Às vezes eu não entendo Esse meu coração Por que que não envolve Em outra relação Só pensei em você Não sei O que mais fazer com essa solidão Tá doendo demais Tá doendo demais Eu não aguento não Tanta paixão Antes de anoitecer Eu quero estar com você Bebê, volta pra mim Vamos juntos viver Uma nova história de amor Prometo te amar e te fazer feliz E ser aquele homem que você sempre quis Faço tudo amor por você Antes de anoitecer Eu quero estar com você Bebê, volta pra mim Vamos juntos viver Uma nova história de amor Prometo te amar e te fazer feliz E ser aquele homem que você sempre quis Faço tudo amor por você É me� 찾ou É me A vaquejada começou e o paredão tocando As minas todas me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toca adivinha quem ganhou Novinha me escuta sai logo desse imprensado No tanque no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredo tocando As minas todas me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canha Só puxa o rabo a mão e toca adivinha quem ganhou Novinha me escuta sai logo desse imprensado Muita aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muito logo vai, muito logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muito logo vai, muito logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E o telefone do sucesso é 7799381899 JN Produções Simbo lá, gravando tudo ao vivo assim ó Eu não me aprendo, nós fomos testar Chegando lá, foi a maior confusão Ela falou que só pesca com vara Daí eu falei, então tá tudo bem Daí pra frente ela só queria vara Fui irritando com aquela condição Eu já doidinho querendo pescar E de repente a doida começou a fundar Já nervosa começou a pegar na vara Com o barulho os peixes iam espantar Aí eu então dei minha vara pra ela Já molhadinha a doida começou a usar Ela pegava na vara, mexia na vara Esfregava na vara, sentava na vara Deitava na vara, doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebra Ela pegava na vara, mexia na vara Esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara, doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebra E um abraço especial aí, ó Pra toda a galera que curte os bois do forró E é ao vivo, meu padrão Eu e minha prima, nós fomos testar Chegando lá, foi a naia com fufão Ela falou que só pesca com vara Daí eu falei, então tá tudo bem Daí pra frente ela só queria vara Fui irritando com aquela condição Eu já doidinho querendo pescar E de repente a doida começou a fungar Já é nervosa, começou a pegar na vara Com o barulho os peixes iam espantar Aí então dei minha vara pra ela Já molhadinha, doida, começou a usar Ela pegava na vara, mexia na vara Esfregava na vara, sentava na vara Deitava na vara, doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebra-rela, pegava na vara Mexia na vara Esfregava na vara Sentava na vara Deitava na vara, doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebra, ela pegava na vara Mexia na vara, esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebra, ela pegava na vara Mexia na vara, esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebra E bate o piseleiro Vamos embora com os olhos do forró assim Todo mundo aqui ao vivo, minha galera Meu parceiro de um estúdio Tamo junto Oh, minha Bahia, meu Brasil Minha terra maravilhosa Vamos, dance Canta assim, ó É alta madrugada, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou e está com saudade Tanta falsidade Que se aprende a fingir Eu quero ouvir, senhor Hoje sem você juro tá tão difícil Oh, 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 oh Pra brincar de amor não dá esse jogo Eu tô fora Você liga de fachada quando é sexta-feira E faz bebedeira Eita, amor, covarde Então canta bem alto Com os olhos do forró assim, ó Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Vou te levando a sério Você nunca me amou Amor falso, ficado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Vou te levando a sério Você nunca me amou Amor falso, ficado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu J.R.S. Sonorização Meu parceiro Joelso Tamo junto, garoto Vem, senhor É alta madrugada Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair Você me ligou E está com saudade Tanta falsidade Que se aprende a fingir Vamos embora, Jorão, senhor O de ser você Juro tá tão difícil Mas brincar de amor Não dá esse jogo Eu tô fora Você liga de fachada Quando é sexta-feira Me faz bebedeira Eita, amor Covarde Vamos embora, galerinha, senhor Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Vou te levando a sério Você nunca me amou Amor falso, ficado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Vou te levando a sério Você nunca me amou Amor falso, ficado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Amor falso, ficado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Amor falso, ficado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Vamos embora E essa é pra relembrar Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Isso fez do meu amor, que pena Que pena Hoje é você que está cumprindo o amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Que pena E essa é pra beber Hoje é você que está cumprindo o amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Felipina Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farre com o que tem Vem com meu paredão, galera, escuta e logo vem Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farre com o que tem Vem com meu paredão, galera, escuta e logo vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farre com o que tem Vem com meu paredão, galera, escuta e logo vem Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farre com o que tem Vem com meu paredão, galera, escuta e logo vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo Cibola Tiringa, eu sou seu fã, macho Mãe, eu sou seu fã Mãe, eu sou seu fã